Música Salve, salve pessoal, tá entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na TV pelo sinal digital da TVE, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo www.tv.com.br na aba TV Ao Vivo. Tem pra todos os gostos pra nos assistir aqui na TVE, que nesta semana está completando 45 anos de idade. É a nossa TV pública dos gaúchos completando mais um ano de vida. E no programa de hoje vamos conferir uma entrevista sobre beatbox. Também vamos ter o quadro antenado, trazendo as principais notícias da semana no mundo da música e do entretenimento. E fazendo a trilha sonora desta tarde, a banda Stagonoff. Vamos de som? Música 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 Sair do paradeiro, não ter nenhum destino, virar religioso. Quem sabe o plano destino, virar religioso. Pelo bairro inteiro, abandonar as regras e doar o meu dinheiro. Denuncia tirano, explora a sociedade, lutar contra o sinismo e falsa moralidade. Deixar de ser saudável, entregar a rebeldia, instituir a lei, o culto, a poligamia. O que você faria, se amanhã fosse o último dia? E o que você faria, se amanhã fosse o último dia? Música Vou dar uma seda e estudar filosofia, vivem como o livro e amarem como a dia. Eu viro de férias e apenas vegetar, e para o tempo sem aprender a acreditar. Lançar o barco, escrever o livro, fazer o bebê, ou ser o filho adotivo. Mentir do agendado, em alta velocidade, sair da vida vivo, com uma posteridade. O que você faria, se amanhã fosse o último dia? E o que você faria, se amanhã fosse o último dia? Viva o agora, esqueça o amanhã. 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 E o que você faria, se amanhã fosse o último dia? E o que você faria, se amanhã fosse o último dia? E no dia 7 de abril acontece a primeira batalha Beat Gamer Advance em São Leopoldo. O evento vai apresentar a pluralidade do movimento hip-hop na cidade. Para nos contar um pouco mais sobre as atividades e sobre o desenvolvimento do beatbox na região metropolitana, estão aqui nos estúdios os beatboxers Mika e Mandy Black. Tudo bom? Tudo bem. Oi, tudo bem. Contem para nós como é que surgiu a ideia, então, desse evento que vai acontecer no dia 7. Então, desde dezembro de 2018, nós estamos organizando batalhas de beatbox. São eventos em que dois artistas se confrontam. A gente faz com rounds de um minuto. E esse um minuto é para o artista demonstrar a sua arte. Acima de querer ser melhor que o outro, a gente se propõe a trabalhar as nossas próprias dificuldades, a nossa musicalidade e a nossa forma de expressão no mundo. E aí a plateia decide quem se expressou de melhor forma. Diferente de uma batalha agressiva, onde as pessoas tentam superar umas as outras, nós tentamos superar a nós próprios. E ocorreram quatro batalhas. A Beat Gamer Advance, as outras batalhas foram a Beat Gamer. E a Beat Gamer Advance, ela é uma batalha entre os quatro campeões, então. E a Mandy é uma das, além de ser cofundadora da Real Beatbox, ela é uma das campeãs e vai competir. Parabéns. E quem são os outros competidores? Então, em dezembro é o Gelain. Ela ganhou em janeiro. Em fevereiro foi o Tyson. E em março, agora, alguns dias atrás, o vencedor da batalha foi o Felipe Martins. Bacana. E como é que tem sido esse movimento hip-hop em São Leopoldo, então? Então, na verdade, a gente faz os eventos em Novo Hamburgo, na Praça Punta del Este. A gente foi convidado a participar do OSH, que é a Ocupação São Real Hip-Hop, que é este evento que vai acontecer. E com esse convite a gente colocou uma batalha de beatbox no evento. Mas toda a região metropolitana, de Porto Alegre a Novo Hamburgo, a linha do trem, digamos assim, esse circuito, acontecem batalhas de rima que estão abrindo espaço cada vez mais para o beatbox. Apesar de que o beatbox, de certa forma, já transcendeu o hip-hop, porque dá para fazer qualquer estilo musical. Sim, não se limita, no caso, apenas a batidas do hip-hop. A gente pode fazer qualquer som em si através do beatbox. E como é que é a presença das mulheres no movimento? Pois então, assim, existe uma, não sei se eu posso dizer, uma falha quanto a isso, que é o que eu estou tentando trazer, sabe? Que eu estou tentando abrir espaço para que as meninas possam fazer parte também. Então, é um movimento feminista que eu tento trazer, sendo eu a única beatboxer do grupo, então enfrentar um monte de homens, enfim, é um pouco complicado na sociedade que a gente vive. Então, trazer e ter a minha presença como representatividade para outras mulheres é a referência. Claro, muito importante, né? E está programada, então, uma gravação também, né? A primeira gravação Real Beatbox. Exato. A gente está se propondo, o canal da Real Beatbox ainda não está no ar. Não tem nenhuma mídia ainda da Real Beatbox. Os eventos estão sendo organizados, por enquanto, através das minhas redes sociais, sendo divulgados. Porque nós estamos acumulando material, os vídeos das batalhas que foram gravadas. E dia 27, então, a princípio, nós iremos nos reunir em um estúdio, gravar mais material. E no início de maio, eu acredito que o canal da Real Beatbox vai estar no ar. E aí, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vão poder acessar pela internet e ver as nossas batalhas, os nossos vídeos individuais. E para o pessoal que quiser mais informações, então, em casa, assim, tem redes sociais ou as de vocês mesmo, para eles... Isso, pode estar acessando as nossas redes sociais, pode acessar o Instagram, que o meu seria Mandy Black, underline. E o Mica e o Micael Rocha, o nome todo dele. Isso, com Y26, Micael Rocha. Eu acho que está em algum lugar da tela. Está aparecendo, sim. E a gente vai ter uma demonstração, então. Isso aí, fazer um barulho aí, né? Bacana, então. Vamos nessa. Quando olhar para as outras pessoas Não julgue pela condição Quando encontrar com outras pessoas Siga apenas o seu coração Oh, porra, não é? Onde fica? Onde fica? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colin na Bitgamer, dia 7, em São Leopoldo. Muito massa, agora a gente vai para um rápido intervalo, já voltamos para o radar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, 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 ei. Eu não tenho nada pra fazer A minha vida é comer, beber, dormir, então morrer Nada novo acontece por aqui Esse lugar é pequeno demais, o que eu quero é fugir Retirar um amor em outro lugar Dessa fumaça maldita que polui o ar Só um carro e muita mulher Ter um caminho livre pra fazer o que eu quiser E eu tô cansado de sofrer Trabalhar nunca foi legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quero emprego e ser prazer E quanto preço isso você pode entender E eu tô cansado de sofrer Trabalhar nunca foi negar Faculdade nem quero saber E lembrar da vida não vai dar Um, dois, três, dois Teteado, teteado Essa é a vida de um teteado Teteado, teteado Essa é a vida de um teteado Teteado, teteado Essa é a vida de um teteado Teteado, teteado Essa é a vida de um teteado Enfediado, 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 enfediado Estragonoff A gente decidiu pegar algumas músicas que tinham a ver com esse estilo mais de cotidiano, de relacionamento, esse tipo de música Eu e o Jordano a gente fundou a banda e ao longo desses 16 anos Estamos aí tocando hardcore e fazendo nossas músicas próprias E ano passado vocês gravaram algumas músicas inéditas, tem previsão de algum novo lançamento? Sim, a previsão é que seja no fim de abril Então vamos fazer o nosso primeiro CD, vamos lançar Então esperem aí que já está chegando um CD completo, muito legal Já tiveram EPs antes Isso, a gente na verdade foi construindo através das músicas Mas a gente viu que tinha sentido lançar tudo junto Tem um contexto único o disco Isso Que bacana, hoje em dia é meio difícil lidar com álbuns completos e tal A gente achou que tinha sentido fazer esse formato justamente para retomar uma questão de um conceito Claro, e qual é o conceito do disco? Então a gente está com músicas novas e com músicas com críticas sociais, com cotidiano Então a ideia é que a gente possa unificar tudo isso com o som do hardcore Na verdade o elo é justamente esse som hardcore, ska e punk E o disco já está gravado? Já está gravado, está no forno só para ser lançado Bacana, e algum vídeo? A gente tem o vídeo já rodando do Último Dia Que é o clipe que está no YouTube, então acessem lá, Último Dia Estragon Off E a gente tem um clipe que vamos lançar com o CD Com o CD, bacana E quais as referências musicais de vocês? O que vocês ouvem para se inspirar? A gente ouve o hardcore californiano, então a gente gosta de Gino FX Ouve muito o Grinday, Offspring, Scala, Asden Jake A gente tem também uma vertente do New Metal, gostamos também de Papa Roach Tem bandas brasileiras, Pense Gostamos das bandas também que fazem o som local aqui, Punkzilla, Punkstyle Um abraço aí para o pessoal Então a gente valoriza muito também o som que está vindo do underground aqui, Gaúcho E como é que vocês têm visto essa cena hardcore aqui no Rio Grande do Sul? A gente está vendo com bons olhos, assim, porque está existindo muita união E as bandas estão conseguindo ouvir o seu som e o som está com muita qualidade Que bacana, o que vocês ouvem daqui, assim? Então, Punkstyle, Punkzilla, os punks, Califórnia, Skinner É, e das mais antigas também, né? A gente não pode dizer A gente nasceu nos anos 80, viveu todos esses anos 90 Então, ah, TNT, Cascaveletes, Replicantes, tudo essas coisas, assim, a gente vem É, o próprio Tequila que também E bandas Punk que a gente também já tem uma estrada, os Torto, os Horácios Bacana Então são várias E a agenda de vocês estão com shows marcados? Temos um show no São Real Rock City Então, amanhã, a partir das 19 horas, na Embaixada do Rock E a galera consegue encontrar vocês nos streamings, YouTube, redes sociais Só colocar Stragonoff no Google Estamos no YouTube, no Facebook, Instagram Bacana, então De todas as plataformas Bacana Antes da gente ouvir mais música E antes de encerrar aqui, agradecendo a Stragonoff pela presença A gente tem que agradecer a você Que de alguma forma está ou esteve conosco nesses 45 anos de TVE 45 anos divulgando a cultura do Estado, novas bandas, novos lugares Cobrindo os principais eventos culturais gaúchos Tudo isso com muita dedicação e muita, mas muita resistência Em tempos em que se consideram desnecessária uma TV voltada a tudo isso Hoje não é só a TVE e a FM Cultura que estão de parabéns E nem só nós funcionários que tocamos adiante a programação Diante de todas essas dificuldades Mas também de você aí de casa Que diante de tudo isso Segue com a gente Segue do nosso lado Segue valorizando a TV Pública dos Gaúchos Muito obrigada a todos O Radar fica por aqui A gente volta na segunda-feira, às 6h da tarde Mas antes, a gente ouve mais uma do Stragonoff Valeu, galera! Mundo cão! Ignore o seu semelhante Faça o que convém Atropelhe quem te atrapalha, não importa quem Você é isolado, não conteste a lugar nenhum No meio da massa, seu orgulho algo tão fofo Começa ao sinocente de que sempre será o melhor Vai? Atrapassei um jogo em O que o Furno é para wordsar o sol Nós vivemos em dois mundos, não posso considerá-los iguais Nós vivemos em dois mundos, não posso considerá-los iguais Nós vivemos em dois mundos, não posso considerá-los iguais Se a sua alma já tem comprador Agora entendo o que do seu rocão Só com o pé construído em liquidação Os olhos brilhentem na coliseiração Foi o que ressoou Foi o que ressoou Foi o que ressoou O que disse é o ego para celebrar Mundo cão, mundo cão, mundo cão Tudo em vão Mundo cão, mundo cão, mundo cão Ignore o seu semelho e te faça o que convém A sua pele que te atrapalha não importa quem Você é isolado, não pertence a lugar nenhum No meio da massa seu orgulho Nós vivemos em dois mundos Eu posso considerá-los iguais Nós vivemos em dois mundos Eu posso considerá-los iguais Se a sua alma já tem comprador Agora entendo o que do seu rocão Seu compensou de liquidação Os olhos brilham inteira com viseração Foi o que ressoou Foi o que ressoou Foi o que ressoou Foi o que ressoou Use seu ego para celebrar Mundo cão, mundo cão, mundo cão Começou Mundo cão, mundo cão, mundo cão Mundo cão, mundo cão, mundo cão